Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou Ou mesmo um corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorada a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorada a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorada a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorada a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Meu parceiro Zé Silcão Campos Vamos junto Meu patrão Carlinho Locó Alô, Bênis, alô, alô Carlinhos Rocha Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar E aí? Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda E você sabe no final das contas Que o resultado é mais amor e menos roupa Meu parceiro Zé Silcão Campos Estúdio Qualidade Vamos junto, meu velho Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar E aí? Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda E você sabe no final das contas Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Fala que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Foi lá no roubo e nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega loira e que carrega loira e pega morena Daquele que gasta dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou prego batido Sou ponta virada Adoro balada, cachaça e mulher Mas tenha certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Carlius Rocha Tá tão me chamando de moleque doido Na rede rasgada Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada Que revira a noite de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega loira e pega morena Daquele que gasta dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Carlius Rocha Alô, feira de Santana, alô, salvador, camassarino Carlius Rocha Alô, feira de Santana, alô, salvador, camassarino Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Trava todo dia ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, sol a te esperar Que noite de dia essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Carlinhos Rocha Alô, São Paulo, tô chegando Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, sol a te esperar Que noite de dia essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Alô, Conceição de Feira Já combina Na sala da Sorinha Tamo junto Só gostei Só gostando dos campos Feira de Santana Chega Esse especial que eu vejo de empresário Carlinhos loucou mais uma Que ele adora Ele gosta Tô aqui jogado fora Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que me adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela me atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela me atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aô, gatinho Carlinhos rocha, hein? Alô, maçã de Luçosa Tenho a minha liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Que está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela me atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela me atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Oh, paixão E agora é dos Paredões História Carlinhos Rocha Chegando aí, viu? Alô, milagres Aquele abraço Alô, Rick, meu patrão Vou fazer um contrato Se liga nas palmas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Tomar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E no contrato da paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E no contrato da paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Fazer um contrato Se liga nas palmas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Tomar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E no contrato da paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo E no contrato da paixão Decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Carlinhos Rocha Alô, Feira de Santana Alô, Fabinho, meu patrão Fabinho dos Paredões Carlinhos Rocha Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Você vai resolver Na cama Não adianta nem Sentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Sentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Para logo o começo E vai e volta Um abraço Não quero sentir saudade Ter vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Você vai resolver Na cama Não adianta nem Sentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Sentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Para logo o começo E vai e volta Alô, minha galera dos paredões Olha nós chegando, meu filho Estoura, Carlinhos Rocha Aê, menino Mais um sucesso Para toda a galera apaixonada Carlinhos Rocha Com seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te trajo é verdadeiro Tá lá escrito Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Ela tem sua boca Ela tem sua boca Tem o seu olhar Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria E fosse por você mesma Sua boba Porque eu só te trocaria E fosse por você mesma Alô, minha galera dos paredões Salve, cabine, cabine, caberada Tamo junto Escrevi cada detalhe com quem que eu te traí Só lá no fim você vai saber com quem que eu te traí Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai me chorar agora, lê o tempo inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vítima exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Sua borra, porque eu só te trocaria se fosse por você mesma Carlinhos Rocha Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Eu sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala a minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentira Se é tudo ilusão Não me encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Simplesmente acabou Nosso amor Eu vou embora, amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Carlinhos Rocha Alô São Paulo Alô Minas Gerais Alô de Janeiro Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentira Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpe amor Não foi minha culpa Simplesmente acabou Nosso amor Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor O nosso amor já acabou Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Desculpe amor Não foi minha culpa Simplesmente acabou Nosso amor Eu vou embora amor Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor O nosso amor já acabou Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Por um trabalho maravilhoso Obrigado Senhor Obrigado minha equipe maravilhosa Zé 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 Campos Zé Zé Campos